Se não, não acha muito Tanta coisa que eu pedi Não deixe que eu me separe Desse rancho, por que eu nasci Nem me despede não, Senhor No meu sonho, eu mori E de lambuja, pernita Que eu nunca saia daqui E de lambuja, pernita Que eu nunca saia daqui E de lambuja, pernita Que a gente possa ir, mas voltar sempre aqui Que vocês possam ir para suas casas e retornar a gramática E de lambuja, pernita E de lambuja, pernita Que eu nunca saia daqui E de lambuja, pernita Que eu nunca saia daqui Se me alcança guardar bem, pois eu vou dar O que cresce no creado, não sabe só para que Se nasceu no esclarece, o que ele nos siga Muitas vezes eu não sei por que o amor se marcha E o momento que eu não vou dar O momento que eu não vou dar O momento que eu vou dar E meu coração, Marcelo Marinha Filho! 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 E meu coração, Marcelo Marinha Filho!